Quem vai pedir que o verbo encontre a boca livre? Quem vai negar que a dor encontra a alma limpa e o sol raiar? Pra quem não queira a vida inteira, quem vai julgar? Se a luz que cega incendeia e a voz que cala é quem clareia? Quem vai saber? Quem pode ver se a mão que estende alcança a cura? Quem vai dizer a alma aflita que a fartura se o sol queimar? Aonde encontro água pura? Pra onde ir? Se o caminho é quem me guia e o amor que desafia não vem de mim? Como um sorriso ele é resposta A dor, a vida, a morte, a cura O sol e o inverno a fartura O norte, o lume, a loucura A loucura A dor, a vida, a morte, a cura O sol e o lume, a loucura O sol e o inverno a fartura O norte, o lume, a loucura A dor, a vida, a fila A dor, a vida, a fonte A dor, a vida, a loucura A dor, a vida, a fonte A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL